E hoje, um dos pães vai ser feito com o pesto mineiro, produto da Lamarge, em parceria com o chefe Guga Rocha. Então acompanha aí pra ver como é que ficou. Então pessoal, já misturei aqui na massa. Método direto, todos os ingredientes juntos. E eu vou lançar uma nova hashtag pessoal, porque vocês já estão acostumados com sempre da pão, né? E a nova hashtag agora é... Tudo vira pão. Segue aí pessoal. 50 gramas, acho que dá isso só. Deu. E agora a massa já foi boleada e a primeira fermentação terminou. Essa massa foi feita com o pesto mineiro, da Lamarge e do chefe Guga Rocha. Agora a gente vai fazer a modelagem e vai pra segunda fermentação. Bora lá? Agora... E agora eu estou aqui com o pão que eu fiz com o pesto mineiro, da Lamarge, em parceria com o chefe Guga Rocha. Vamos lá então. Sêmola. Embaixo eu sempre ponho ou sêmola ou farinha de arroz. Aqui tá ok o ponto de fermentação. Tá? Folha teflonada. Panela. Já vamos lá. A touquinha sempre ajuda. Esse tá num bom ponto. Vocês veem que nem esparramou. Eu vou colocar farinha em cima porque eu gosto bem branquinho. E esse acho que vai ficar bonito. Espero realmente que fique bem bonitão. Bastante farinha. Vamos pegar aqui o cortador. Pra esses pães eu tô usando aqui esse riscapão. Vamos lá. Um desenho bem bonitinho. E um corte central aqui. Certo? Bora lá. Deus ajuda que tudo dê certo, Nossa Senhora da Pestana. Pronto. Vamos pegar a nossa tampa. E vamos lá. Até daqui a pouco. E agora nós vamos cortar o pão que eu fiz com o pesto mineiro da Lamarge em parceria com o chefe Guga Rocha. Olha só como ficou bonito. Agora vamos cortar. Vamos ver. Vocês não imaginam o perfume, o aroma. É isso aí, pessoal. Sempre da pão. E agora a nossa hashtag nova é Tudo da Pão. Olha só. Olha só. E agora. E aí E aí